Será pra todo lado, tem que respeitar a posse e transmissão Mas todos acreditam no futuro, será fora O país é esse? O país é esse! O Amazonas, o Palmeira, a beijana, a flor e a noite Não há de luz, caixas de água, do orquestro, tudo em pé Na morte, eu descaso, sem relaxou Nós chamamos papel, documento fiel Ao descanso do patrão Que país é esse Que país é esse Que país é esse Que país é esse Que o terceiro mundo se foi Criado exterior Mas o Brasil não está rindo Quando perdemos nossas almas E nossos filhos No meu amor País é esse País é esse A A Fibra A A Fibra É essa É! Com a Fibra É isso Dependendo Neste Áfim